O famoso pré-mercado, né? Esse é o número um. E o número dois? O que vem a ser? A abertura do mercado, né? E o que mais que eu tenho? Mais coisa? Muito mais coisa. Primeira coisa é o seguinte, pré-mercado. Pô, mas traja, o que é esse pré-mercado? O que é esse pré-mercado? O pré-mercado, o pré-market, você vai olhar o que aconteceu no mercado e o que está acontecendo, que é o quê? Vamos lá, opa. A abertura, o fechamento, por exemplo, da Ásia. Fraja não coloca lá todo dia, ô meu, olha, a Ásia está abrindo com X de alta. Olha, está abrindo com um tanto de queda. Está saindo dados da China. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não falo isso todo dia de manhã. De manhã não, à noite já. Todo dia. Só essa semana que eu não estou colocando, porque nós estamos no seminário aqui. Mas geralmente faço. E eu não espero no achismo de domingo, abrir o mercado para ver que o mercado está abrindo. O Fraja não levanta três e meia da manhã, para que o cara está lá, a mulher fica brava, nossa, fala um monte. Vai dormir. Por quê? Para dar uma olhada no mercado, como é que está? Para ver como é que está fechando um e abrindo o outro, para já estão abrindo, já estão funcionando. Para ver como é que está aí, para falar as coisinhas bonitas para vocês de manhã no achismo. É ou não é? Então vocês precisam se preparar para o mercado. Contar uma historinha para vocês. Quando eu estava no institucional forte, principalmente para o pré-mercado, a gente baixava um telão na mesa. Isso aí na Interbank, quando eu trabalhava. O que era isso? Eram todas as mesas se conversando. Falando sobre o mercado, que é o atual. O que estava acontecendo, o que aconteceu na madrugada, o que aconteceu, então nós estávamos fazendo o quê? Um pré-mercado. Muita gente recebe o que a gente fala. Nós não fazemos todo dia um pré-mercado? Fazemos um pré-mercado. Para quê? Para saber o que está acontecendo. O que aquilo lá vai impactar. Nós estamos vendo a agenda. Nós estamos vendo, ó. Aí o Fraja falou, ó. Isso aqui, se esse número vier a x, ele, né, vai acontecer isso. Se vier a y, putz, vai cair. Vai subir. E outra coisa a mais. Vai, vai, tá? Para me preparar para quê? Para a minha abertura. Por quê? Porque eu vou ver, inclusive, as ADRs, né, meu? As ADRs, tá? Principalmente como elas estão funcionando, né? Aí o Fraja chega para você e fala, olha, a Petro, né, como nós falamos agora há pouco tempo, né, a ADR no pré-market, né, tá com x, y, z. E na paridade, ela vai ter zero ponto de alta, que vai dar aí, vai subir 0,28 centavos aqui. Aí a vaga é a mesma coisa. Então, estou me... Aí o dólar, o dólar, com a correlação de y, z, caiu a moeda aí, faz um contigo, 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 contigo lá, vai abrir aí na casa dos 4,953 aí, com o 55, que é o estrazinho dele aí de manhã. E aí ele vai lá, pau, né? A máxima vai ser x, a mínima vai ser y. Por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí, o que vai acontecer? O dólar, ele tem que subir. Tem que subir. Por quê? Porque o mercado em si, saiu um dado bom, né, antes das 8 horas da manhã, nos Estados Unidos, e o que acontece? Fez o dólar dar um salto. Mas, eu já vi, que eu tenho o quê? O famoso, carry trade, que vai vir por quê? Porque a Petrobras, ou a Vale, ou uma Arambev, ou alguma outra, vai pagar um negócio maior, né? Vai dar um dividendo maior, vai ter alguma coisa, ou vai ter o leilão, pronto, o leilão da Eletrobras. Então, eu sei por quê. Já está na agenda que essa votação já foi aprovada, não sei o quê. Vai acontecer o quê? Vai entrar recursos aqui dentro. Então, quem quer comprar, quer comprar barato. Então, a entrada, o fluxo do carry, trade, né? Do carry. Trade. Fez até buscar, aqui, bater aquela mínima lá, calculada que a gente tinha. Né? Beleza. Acabou o carry, ele vai para onde? Para o preço justo que foi calculado para a abertura. Lembra disso aí? Lembro, né? É ou não é? Aí, eu vou falar para vocês. Pessoal, isso é um setup? Não, não é um setup. Isso é uma rotina. Você vai fazer todos os dias. É uma rotina de mercado. Então, espera aí, você precisa saber o que você vai fazer. Porque, se não, não vale a pena.